Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o isenho final. De começar o vídeo, já curte aí, porque aí se você vem aqui e sempre vê o vídeo de notícias, provavelmente você gosta, então curte o vídeo. Já se inscreve no canal, se você não se inscreve, mas tá aqui vendo toda semana os vídeos de notícias. E também já complementando que as notícias referentes a D23 saíram ontem. Vulgo, gravei antes desse, mas saiu ontem, segunda-feira. Então, se você vier aqui pra ver vídeos sobre a D23, eu vou deixar no final do vídeo o card, pra vocês poderem ir lá ver tudo que saiu de notícias da Disney. E os trailers, tudo que saiu da Disney e também os trailers na descrição do vídeo lá. Agora, aqui a gente vai só pras notícias mesmo. E aí a gente vai pra uma outra notícia agora, que na verdade não é uma notícia, mas um comentário. A Cate Blanchett, não sei se vocês lembram, Cate Blanchett, Oscarizada, é o fã no Senhor dos Anéis, fez aí o... eu ia falar o Maestro, mas não é Maestro, né? Ela é uma Maestro, mas é no filme Tark, é incrível. E diversos outros filmes maravilhosos. Ela deu uma entrevista aí, né? E perguntaram pra ela qual era o filme que ela mais recebeu, né? Onde ela teve o retorno maior de dinheiro. E aí eles já cogitavam que seria o Senhor dos Anéis. E aí ela fala outra coisa ali, e aí ele fala, não é o Senhor dos Anéis que você ganhou muito dinheiro? E ela falou, não. Ela falou, o elenco todo fez o filme basicamente de graça. E ela falou, a gente recebeu, eu fui paga com lanchinhos e pude ficar com a minha orelha. Primeiro, né? Ela falou, né, que isso daí, o filme foi feito muito antes de como a indústria é hoje, os pagamentos e tudo mais. Quando a gente acha que as pessoas ganham fazendo filmes e tudo mais, eu acredito que isso daí deva ser uma coisa muito mais recente. E pra quem tem um poder muito alto, assim, dentro do poder de escolha, do que vai fazer ou não, né? Pra gente ver que a Kate Blanchett, a Kate Blanchett hoje, sei lá. Sei que ela é muito controversa nas entrevistas, porque ela costuma exagerar, né? Falar umas coisas meio absurdas, e aí depois ver alguém falando, não, não é bem assim. Então eu acredito aqui, na verdade, que ela deva ter sido paga. Na verdade, às vezes ela nem sabe quanto recebeu, porque já tem tanto dinheiro na conta que caiu, ela nem viu a diferença. Mas eu entendo o que ela quer dizer aqui de, tipo, não, não foi nada absurdo que eu recebi isso que eu tô considerando. Não estou considerando o absurdo que ela falou. Muito porque ela já tem um histórico de falar umas coisas meio absurdas em entrevistas, o pessoal fala, não é bem assim, não é, Kate? E ela, não? Ah, e depois o cara que trabalhou pra ela na época, ela chega e fala, não, minha filha, você recebeu sim. Você pagou a reforma da sua cozinha, você lembra? Tipo assim. E aí ela fala, né, que é muito diferente. Porém, o jeito que a gente pensa, né, de como os atores são pagos dentro da indústria, né, a gente sabe que eles são a ponta, né, eles são a cara do filme, então se eles não receberam pra fazer esse filme, eu fico só imaginando as pessoas que trabalharam no filme. Trabalharam no filme, eu digo, como equipe de produção, todo, né, ou por trás ali. E principalmente porque esse filme não teve nem o processo de lançou o primeiro, fez muito sucesso e aí na hora de filmar o segundo podiam rever um cachê, rever um contrato, alguma coisa do tipo. Porque os filmes foram filmados três de uma vez, então eles não tinham ideia de como que ia ser o sucesso disso. Acredito que eles tinham uma expectativa ali de ser algo muito... que faria um sucesso, mas não do jeito que foi, né, de todos os filmes concorrerem e ganharem Oscars, todos os filmes serem bilionários, serem aí referência até hoje dentro do cinema, e os atores, muitos dos atores ali acabaram, que sumindo, né, querendo ou não, depois do filme, ficaram conhecidos só por aquele projeto, mas a gente tem muito outros atores que não só alavancaram, não dá pra dizer que alavancaram carreira, mas contribuíram pra que a carreira daqueles atores continuassem, né, o McAllen, a própria Kid Bunch, que já tinha ganhado dois Oscars quando ela fez O Senhor dos Anéis e tudo mais, e também da diferença de salários entre homens e mulheres na indústria, né. Então eu fiquei um pouco abismado com essa notícia, não vou ficar abismado sozinho, fique abismado você também, por favor, dê aqui a sua opinião, os seus dois centavinhos sobre isso. E aí, a próxima notícia, na verdade, é uma notícia de esperança. Por que uma notícia de esperança? Um segundo. Lembram lá quando a Warner, né, a Max, ou HBO Max, se uniu com a Discovery, e eles cancelaram, encavetaram um milhão de projetos, muitas coisas que a gente já estava esperando, coisas que já estavam encartilhadas pra ser lançado, é, então, um dos projetos que estava engatilhado pra ser lançado, foi até apresentado ele em alguns lugares já, mas não foi lançado, era o filme do Lunatunes, que assim, a gente não tinha filme do Lunatunes há muitos anos, e esse aqui era um deles, o Lunatunes, o dia que a Terra explodiu, né, e aí ele foi vendido esse filme, ele era um dos que estava engavetados, e aí ele foi vendido pra uma outra produtora pra que ela lance o filme, então, assim, ele não vai sair direto no Max, pode ser que saia depois que saia do cinema, e não vai ser distribuído pela Warner, vai ser distribuído por uma outra empresa, eu acho que nessa tentativa de, né, me dar aqui meu dinheiro, pega isso aqui e me dá dinheiro, que a Warner tá fazendo com tudo que é deles de produção, Por que é uma notícia de esperança? Porque a gente tem Scooby-Doo, que tava pra ser lançado e não foi, a gente tem Catwoman, que tava já no final da produção e foi cancelado, mas isso aqui dá uma esperança de que essas produções em algum momento possam ver a luz do dia, não sei como, nem quando, né, porém a gente sabe que essas negociações às vezes podem não rolar, porque, por exemplo, Catwoman, ou Catwoman, a Batwoman, ele foi cancelado, e eles iam engavetar o projeto pra tentar recuperar em imposto fiscal, isso daí, né, e aí se você consegue esse dinheiro de volta fiscal, abatimento fiscal, né, você não pode lançar aquele material de forma alguma, então eu não sei em que ponto judicial isso daí poderia ser lançado, mas já é uma esperança de que, tipo, nossa, se eles venderam pra alguém, esse alguém vai lançar, será que esse aqui pode ser vendido, então, pra alguma outra produtora? Fica aí um mistério, mas eu acho que a gente tem ganho de ver ainda os materiais que estavam pra ser lançados, e eu fico muito empolgado com o filme do Scooby-Doo, né, E aí uma outra noticiazinha, só pra encerrar aqui, e ela já é uma prévia do que tá por vir aí no canal, não, não vou estar lá, mas vou falar sobre, que é, foi anunciado que no final do ano vai ser lançada a ópera aqui em São Paulo, pra quem tá em São Paulo, da flauta mágica no Teatro Bradesco, fica lá no Shopping Bourbon, na Zona Oeste de São Paulo, perto ali do Sesc Pompei, e a Barra Funda. E ela será uma ópera dobradinha, que dos dias 2 ao 8 vai ser a ópera original, em alemão, né, versão adulta, e uma versão infantil no dia 9 e 10 de novembro, as vendas começaram agora. E por que eu tô dando notícia, né, porque essa daí é uma das óperas que eu mais gosto, e também ela é a ópera tema aqui do canal, né, quando ele se iniciou, e eu comecei a falar sobre cenografia, porque, não sei se vocês sabem, ou esse canal aqui foi formulado para ser um curso de cenografia, e ele foi durante muito tempo. Também, né, eu resolvi começar a mesclar os temas, e ainda assim, de vez em quando, trazer um pouco esse assunto de cenografia, dentro do teatro, ópera, e tudo mais, mas ainda mesclando junto com notícias atuais, e outras produções atuais, dentro de cinema, exatamente porque teatro, né, no geral, é um assunto muito restrito, principalmente dentro de cenografia, e o canal não crescia nunca, ele começou a crescer mais depois que eu trouxe outras coisas. porém, eu sei que o pessoal que veio no canal por conta de cenografia é um pessoal muito fiel e continua vendo os vídeos, e toda vez que eu posto alguma coisa referente a esses assuntos, eles comentam os vídeos, trazem algumas outras informações, mandam mensagens, diferente do público que vem aqui por notícia de cinema ou atualidade, que não tá nem aí ver essa notícia em 50 canais, eu sou só mais um. E aí, muito em breve, aproveitando isso daqui, eu vou trazer, né, o livro contando a história do papagueno, né, que é o personagem na flauta mágica, e falar um pouco sobre as adaptações que já tivemos pra ópera, talvez até adaptações infantis, porque a flauta mágica já foi desenho também, não só ópera. Então, são essas as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, curtam o vídeo aí, por favor, não se esqueçam, deixem o comentário de vocês aí, pode comentar qualquer coisa, não tem problema, só não vai xingar se for hit, vai ser ocultado e ninguém vai ver o comentário, só você. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.